e galera boa tarde quero convidar vocês para ir à praia comigo tô saindo de casa agora aqui de casa agora então vamos à praia tão longe hein aí no Brasil e à praia tudo é longe aqui é um pulo eu vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês um pouco do caminho e lá vamos dar uma caminhada na na praia lá vou mostrar para vocês ok vou virar a câmera aqui galera ó pegou aqui nessa avenida aqui a rios boro e agora rios boro aqui e pronto aqui direto e direto aqui vai bater na praia entendeu é só pegar direto é uma desligada aqui mas não é mais na frente eu ligo de novo para o vídeo não ficar tão bom longo então vídeo longo demais para achar uma desligada aqui lá na frente eu ligo de novo eu vou mais um pouquinho aqui do caminho galera olha aí daqui a pouco ele chega chega na praia aqui parece brincadeira já vou lavar os pés com água salgada para sair de casa com 10 minutos na praia e só que eu vou deixar meu carro no mall antes da praia eu não aguento deixar na na perto da praia tem estacionamento mas eu quero deixar lá duas horinhas vinte dólares deixa nem a pau e deixa ali no mall não pago nada por isso só o filé e aí aí sou brasileiro né mano e entrar aqui deixar meu carro aqui e entrar aqui de boa e aí e aí e aí e aí e aí fechando aqui né, e a gente vai direto para a praia, estacionar melhor não gosto de deixar muito pertinho dos carros dos outros não, porque quando eles abrem a porta eles lascam o carro do cara, então vem aí aí galera, agora vamos atravessar aqui, vamos direto a praia sigam meus vãos, como diz o Chapolin, vamos que vamos galera, fomos aqui para vocês, atravessando a ponte um, 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 um Vamos lá. 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 embaixo. Vamos lá. 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 Tchau, tchau.